E quem passa aqui pela Avenida do Povo, no Jardim Curitiba 2, se surpreende com tantas arraias, pipas, papagaios, o nome não importa. O importante é a diversão desse pessoal. Aqui tem famílias inteiras curtindo este momento e colorindo o céu da região. O Rinaldo acabou de chegar do Maranhão, estava passando aqui também, vendendo algodão doce, viu essa cena e parou. É, parei aqui para achar que é muito bonito. É bonito, né? É. Você já viu tanta arraia junto assim? Não. Lá na sua terra, como é que é o nome? Chamava papagaio lá. Ah, lá é papagaio? É. Ah, papagaio. Aqui é raia, pipa ou papagaio, sabia? É verdade? É. Não. Fala, vamos soltar uma raia ali, você não sabe o que é? Não. Uma pipa? Não. Olha, um pai trazendo o filho para brincar de arraia. Aqui é o quê? Arraia ou pipa ou papagaio? É, pipa. É pipa? Aham. E vem cá, e a criança já brincou antes? Já. Na nossa infância que era bom, né? Era, é mais fácil, né? Era. De trem. Vai, Samuel. E olha só, que gracinha, né? O pai, num domingão, curtindo aí com a criança, soltando a arraia, relembrando os velhos tempos. O que você está fazendo agora? É dando um toquinho. Ah, é um toquinho? É. Então o que a gente tem que dar um toquinho? Para ela ficar no alto, para ela se mexer, para nós guerrear com os outros. Deixa eu dar um toquinho aí também? Pode. Já tem mais ou menos uns 30 anos que eu não dou um toquinho. Uh, e lá? O que aconteceu? Caducou? Espera aí. Vai derrubar. Gente, eu estra... Ah lá, tá vendo a diferença de quem sabe mexer na pipa? Agora sim, ela voltou para o alto. Olha essa família acompanhando aqui. Quem é que mais gosta de soltar arraia aqui? Ixi, todo mundo aqui. E você solta também? Não, eu venho só ficar aqui passando a tarde de domingo mesmo. Relaxante? Relaxante. Você vem todo domingo? Não, é a primeira vez. E aqui é indicado 20 sandalinhas, viu? De sapato baixo, tênis. E o senhor está vendendo até pizza? Ixi, a gente vem brincar aqui e vem vender também. Deixa eu fazer suas pizzas aqui, ó. Mostra aí para a gente. Não se presta? Será que presta? Quanto está custando? 40 reais só. Ah, a pizza vem grande? Olha, que delícia. E você esquenta aqui também? Não, aqui já vem quentinha. Ah, já vem quentinha. Ó, tem outro sabor. Olha, que delícia. Como é que o senhor chama? Ó, Ricardo. Olha só, pizza. Ricardo das pizzas. E aqui o senhor vem sempre aqui nas pipas? Ixi, aqui nós vendemos pizza demais. E aqui, então, esse aqui é o canal, então, para quem quer curtir com a família no final de semana? É isso aí. Vem se divertir e ganhar o dinheiro ainda por cima. Mas você que quer soltar pipa, mas não tem pipa, não sabe fazer pipa, não sabe onde vende, não se preocupe. Pode vir aqui para o Morro do Jardim Curitiba, porque tem quem vende. Vem cá, quanto está custando uma pipa aqui? Essas aqui é 2 por 5, 3 por 5, 4 por 5. Qual que é a diferença de arraia para pipa e papagaio? Essas aqui, porque tem rabiola e essas aqui não tem. Quem é que tem rabiola? Essas. Arraia? Isso. Arraia, pipa? Isso aqui é suru. Suru. Ah, então, além desses nomes, tem o suru. Tem o suru. E é suru? Não tem rabiola. E é suru, então, é um papagaio. Isso, isso mesmo. E tem também esses aqui que a gente chama de pião. Pião. Ah, essa aqui eu fazia quando era criança. Aquela que tinha até uma varetinha a mais aqui, é a que tinha uma varetinha a mais aqui? É pipa também? É pião e raia. E vem cá, e o povo aqui é o maior sucesso, né? É, vem muita gente longe, Brasília, Naps, parecida. Olha, olhando assim, eu até pensei que fosse a Capadócia, né? Porque tanto de balão voando, mas aqui é a raia, pipa, suru? Pião. Pião, olha aí, escultura nossa. Infância foi boa, está repetindo na vida adulta. É, a galera gosta, é pessoa de 60 anos, está brincando com a gente. Aqui a pessoa tem que vir só com o dinheirinho no bolso. É, e compra tudo, o que quiser. Tudo. Você tem uma pipa pra soltar aí? Tem, é bom. Eu quero encerrar essa reportagem, mas assim, mandar a equipe embora, tá, Sidney? Pode ir, Sidney? Pode ir, que eu vou soltar a pipa. Vou. Dá uma pipa pra me soltar aí. Uma aqui não precisa de rabiola, porque eu não vou parar pela rabiola. Pode, ó, ó a minha pipa de dinheiro, ó. Ganhei pipa. Aí, cadê? Tem uma linha? Tem carretão 10 ainda? Tem. São das antigas. Ó, vamos lá. Sidney, pode ir embora, tá? Nossa equipe pode ir, que eu vou ficar por aqui, soltando papagaio. Valeu, viu? Ó, vamos lá. Tchau, pessoal. Uh! O trem não quer subir comigo? Não deu certo, mas vou ficar aqui até conseguir. Tchau, pessoal! Uh! 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 Legenda por Sônia Ruberti